Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje começamos uma playlist nova aqui no canal. Uma playlist que falaremos sobre renda variável, sobre o mercado acionário. E eu começo essa playlist trazendo aí o rei dos dividendos, os ensinamentos do bilionário Luir Barsi. O que nós podemos aprender com esse mega investidor? Quais são esses ensinamentos? No segundo vídeo falaremos em quais ações ele investe. No terceiro, quais os segmentos que ele não investe. E talvez, se vocês quiserem, podemos trazer um quarto vídeo explicando aí as frases mais polêmicas do mega investidor brasileiro. Vininvest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado no mercado financeiro. Antes de começar esse vídeo, um alerta. Nada aqui é indicação de investimento. Ponto número um para você sempre guardar. Eu trago vídeos diários para trazer ensinamento, conhecimento para você. Mas quem toma a decisão é você mesmo. Então veja, eu estou trazendo um resumo do método Barsi de investimento. A indicação do livro dele está aí na sua tela. E eu vou deixar também o link aqui no alto. É um livro super interessante para você que quer começar a entender o mercado acionário. Quais são aí os riscos que têm, as empresas, enfim. Toda uma visão macro num livro bem tranquilo para você compreender. E além disso, ele conta as histórias de sucesso e os fracassos que ele teve no rei dos dividendos. A saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Nós vamos detalhar um pouco melhor sobre isso. Você quer aprender e comprar o livro com desconto? Clique aí porque você já vai ter todas essas informações. Vamos lá. Vamos começar então falando sobre os ensinamentos de Luiz Barsi nesse mercado e nessa história de vida que ele passou ao longo desses 84 anos. Primeiro trazendo aí um rápido histórico da vida pessoal dele. Foi uma pessoa que nasceu e morou durante muito tempo no Brás, em São Paulo. E perdeu o pai muito cedo. Com um ano de idade, ele já não tinha o pai. E precisou se virar para ajudar a mãe e o resto da família em relação ao orçamento financeiro. E realizou aí trabalhos como, por exemplo, com engraxate aos 9 anos de idade. Além disso, trabalhou como vendedor de jornal, de bala, como office boy. Começou muito cedo a trabalhar. E nem por isso ficou aí lamentando. E ele diz no livro algo muito interessante. Ele não começou a investir na Bolsa de Valores visando ficar rico, ficar milionário. Ele tinha era medo de voltar a ser pobre. Não queria vivenciar essa infância difícil que ele teve. Passando isso para os filhos, para os netos. E nem voltar ele mesmo a ter essas dificuldades sérias que ele teve na infância. Então um ensinamento bem interessante. Uma visão de futuro. E a virada financeira dele começou mesmo quando ele começou a trabalhar numa corretora, na Bolsa de Valores. Veja aí como que era a Bolsa de Valores naquele período. Era o famoso mercado viva a voz. Aquela montoeira de gente gritando ao mesmo tempo, comprando e vendendo papéis. E o Barsi começou a investir logo no início da Bolsa de Valores. Pegou então esse movimento inicial. E desde então vem investindo sempre no mercado acionário. Aliás, uma das frases polêmicas dele, que você pode concordar ou discordar, é que ele não investe na renda fixa. Para ele, renda fixa é perda fixa. Você concorda ou você discorda? Coloque aí nos comentários, porque o intuito aqui é trazer a visão de gestores de sucesso. Pessoas que realmente tiveram um objetivo, um planejamento e tiveram sucesso. Continuando. Quando é que ele começou a comprar ações? Ele colocou como meta estar investindo continuamente no mercado acionário. E colocou aí a ideia de investir mil ações mensalmente durante 30 anos. Esse era o plano dele. Não parar de investir. E após 30 anos, ter aí uma aposentadoria complementar. A primeira empresa que ele avaliou foi essa Anderson Clayton, que você está vendo. E no livro ele conta uma história bem interessante. Que quando ele ia comprar ação, ele conseguiu conversar com diretores da empresa. Que falaram para ele que não era uma boa comprar porque a empresa ia ser vendida. E ele recuou nesse momento. Começando então com a segunda empresa. Que ele avaliou que era uma boa pagadora de dividendos. Que as centrais elétricas de São Paulo. Que foi mudando o nome ao logo dos anos. Mas que a logomarca você vê aí do seu lado. E olha, estamos falando de décadas a décadas atrás. Não foi agora que ele começou. O método dele então, sempre foi um método focado em que? Em dividendos. Em recorrência de renda. Ele queria ter uma boa renda para depois não se preocupar mais. Depois desses 30 anos. Então com a CESP, o preço da ação era 50 centavos. E para ter então aí, essas mil ações. Ele teria que investir então, aproximadamente 500 reais por mês. E foi assim que ele começou a ter o método. Só que por que ele investiu na CESP? Porque tinha um dividendo de 1. Não era real. Mas vamos arredondar para que você entenda. 1 real naquele período lá atrás. Então a ação era 50 centavos. Mas pagava 1 real. E nessa visão de longo prazo dele. Sempre olhando para essas empresas pagadoras de dividendos. E com esse período. Ao longo de todas essas décadas. Ele se tornou o maior investidor pessoa física da B3. Vou repetir para você. Das pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores. A chamada B3. Ele é o investidor que tem mais recursos investidos entre todas as pessoas. Segundo ponto. Ele é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. Ele conta a história. Uma instituição centenária não poderia quebrar facilmente. E como paga bons dividendos. É uma das preferidas dele. E ele fala também que ele não é um acionista. Mas um pequeno dono. Ele evita então ficar fazendo muita troca de ações. Movimentando demais a carteira. Então ele foca em alguns segmentos. Que no próximo vídeo. Eu vou explicar aqui para você. Continuando ainda. Sobre o método Barsi. O bilionário da Bolsa de Valores. Ele ficou conhecido como o rei dos dividendos. De tanto investir nas diversas empresas que pagam dividendos. Ele recebeu essa alcunha. Rei dos dividendos. O Buffett brasileiro. Em homenagem a Warren Buffett. O mega investidor americano. E reconhecido mundialmente. Eu falei para você que o projeto dele. Era se aposentar em 30 anos. Mas de tanto investir nessas empresas. E receber dividendos. Em 10 anos ele fala. Que estava aposentado. Ele já sabia que o que ele acumulou ali. Ele poderia viver tranquilamente. É claro que ele passou por diversas crises financeiras. Que fizeram o método dele ser testado. E ainda assim. Ele continuou investindo. E ele cita então no livro. Que com conforto financeiro. 80% dos seus problemas. Estão resolvidos. E ele diz que aí você pode focar. Nos demais. Porque esses problemas financeiros. Podem tomar seu tempo. Podem fazer com que você perca o foco. Então você tendo um planejamento. De longo prazo. De décadas. Você pode ficar tranquilo. Além disso. Como que ele chegou a ficar aí. Com esse investimento. Chegou a atingir então. 4 bilhões de reais. Investidos na bolsa. Vou repetir para você. 4 bilhões de reais. E muita gente pensa. Que ele viveu vida de milionário. Não. Pelo contrário. Sempre teve uma vida relativamente simples. Andou durante décadas de metrô. E dizia que não tinha problema nenhum em fazer isso. Conta também aí. O que ele passou. Quando ele resolveu comprar uma Mercedes. Supostamente aí. Para saciar aquele ego momentâneo. Comprou. E disse que não ficou nem um mês. Não se identificou com os riscos de ter uma Mercedes. E viveu rápida. E vendeu rapidamente. E aí ele cita. Que ele não vai patrocinar a Porsche e nem a Mercedes. Isso foge ao método dele. Foge completamente a estratégia que ele traçou. Para finalizar. E trazer um resumo. Desses ensinamentos do milionário. Eu quero te dizer. Que além disso. De começar cedo. Trabalhar. E poder fazer bons investimentos. Ele nunca deixou de investir na educação. E ele conta a dificuldade que era. Trabalhar de manhã. De tarde. Estudar à noite. E ainda assim. Continuar. A vida de investidor. Se formou em contabilidade. Economia. Direito. E atua no conselho de administração. De diversas empresas. Então. Nunca. Nunca deixe. De pensar mais. De tentar investir na sua educação. E se preparar. Para os momentos de mercado. E é isso que eu venho dizendo. Aqui para você. No nosso canal. Para que você. Esteja sempre preparado. E volto a dizer. Estamos há alguns dias. De encerrar. A maior promoção. Aqui do nosso canal. 35% de desconto. Vou deixar o cupom aqui no alto. Você quer investir na renda fixa? Lucro máximo na renda fixa. Você aprende a investir. Nos principais investimentos da renda fixa. CDB. LCI. LCA. CRI. CRA. E claro. No Tesouro Direto. Aprendendo tudo sobre marcação a mercado. Curso Vitalício. Grupo exclusivo no Telegram. E você fica sabendo das novidades de mercado. Das atualizações do curso. Tudo isso para você. Repito. Curso Vitalício para você. Atualização gratuita. Acesso tanto pelo celular. Quanto pelo desktop ou notebook. Enfim. É muita vantagem para você aprender. E não ficar para trás nesse mercado. Para finalizar. Vamos trazer aqui os ensinamentos então de Luiz Barsi. Em resumo para você. Primeiro ponto. As dificuldades e as lutas acabaram ensinando ele logo cedo. Está em dificuldade? Comece a pensar. A não reclamar. Mas a buscar alternativas. Ele disse no método que ele criou. Que nós vamos detalhar. No nosso segundo vídeo dessa série. Que ele olhou o INSS. E ele não viu com bons olhos. Quando ele estudou a pirâmide etária no Brasil. Ele viu uma base. Ou seja. Aquelas pessoas que sustentavam. No início. Uma base grande. Agora a nossa pirâmide etária. Vem mudando. E ele fez essa projeção. Dizendo que durante muito tempo. Ele verificou. Que isso não ia durar muito tempo. Ele precisaria ter. O complemento da previdência. E por isso. Ele desenvolveu esse método. De receber dividendos. Investindo em boas ações. Complementando aí. O INSS. Eu diria. Que ele superou. E muito. Essa complementação. Ele disse. Que ele ganha mais de 1 milhão. 1 milhão por dia. De dividendos. Você não ouviu errado. 1 milhão por dia. Em dividendos. Calcule isso aí. Para você entender melhor. Segundo ponto. Além de não reclamar. E traçar então a estratégia. Ficou muito claro. O que ele queria. Primeiro ponto. Investir regularmente. Isso não quer dizer. Obrigatoriamente. Que ele só comprava. Tinha momentos. Que ele comprava. Vendia. E comprava outras empresas. Então. Ele definiu a estratégia. Regularmente. Estará acompanhando o mercado. Definiu um prazo. De 30 anos. Além disso. O método dele. Passa. Por boas ações. Pagadoras de dividendo. Grave aí. Sempre olhando o mercado. Definiu o prazo. Definiu. O que ele gostaria de investir. E por que. Boas pagadoras de dividendo. Você tem uma estratégia definida. Sabe realmente o que você precisa. Qual é o seu prazo. E está seguindo realmente o método. Talvez esse ensinamento seja um dos mais importantes. E por fim. É como eu digo aqui no canal. O melhor investimento é no seu conhecimento. Invista sempre no seu conhecimento. Para você não ficar atrás no mercado financeiro. Volto a dizer. 35% de desconto em qualquer um dos nossos cursos. Eu nunca dei um bônus tão igual. Em comemoração aos 3 anos de canal com vídeos diários. E mais de mil vídeos gravados. Curso vitalício. Atualização gratuita. Grupo no Telegram. Parcelamento em 12 vezes. Enfim. Muita vantagem para você aproveitar. Não perca tempo. Olha. Depois que eu retirar. Muita gente fica mandando e-mail. E aí. É só quando vier a próxima promoção. O bônus está aí. Clique aí no nosso vídeo. No link. E você vai ver o bônus de cara. Meus amigos. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço. E até o próximo vídeo.